Ontem nós demos início às entregas das caixas d'água no município. Já foram inscrições feitas previamente no CRAS, na Secretaria de Assistência Social. A gente tinha os critérios de cadastro único atualizado, RG, CPF, comprovante e endereço, onde as pessoas foram lá nos dias 10 e 11 desse mês, fizeram a solicitação e agora a gente saiu para a entrega. Estamos indo de casa em casa, já entregando na mão da própria pessoa para ela tomar as providências necessárias. É importante a gente destacar também, né, secretária, porque as pessoas que recebam essa caixa, de fato, usam ela para marzenar água, para evitar os problemas de abastecimento aqui no nosso município. Isso, inclusive a gente chegou em residências que já tinham caixa d'água, as pessoas mesmo assim solicitaram, mesmo com todas as orientações para deixar para quem não tinha. Então, quem tinha caixa d'água em casa foi feita visita pela equipe e não foi entregue uma nova. Então, essa gente já tinha uma fila reserva, a gente já está passando para essas outras pessoas. Porque tem locais que a gente ainda não está conseguindo levar a água diretamente pelo encanamento. Então, ela tendo essa reserva lá, vai ficar mais fácil o dia a dia dela. E outro assunto também importante que vale a gente destacar, né, vocês conheceram essas famílias que solicitaram essas caixas d'água e ficou família para trás, a secretaria já trabalha com outros movimentos como esse, como que está? Esse projeto foi até a idealização da nossa secretaria agora, foi feito tudo agora nesse mês de agosto. É a primeira vez que a gente faz, não está tendo cadastro reserva ainda, foi a mesma quantidade que a gente tinha, foi as que as pessoas solicitaram. Então, não há previsão de nova distribuição, mas se houver demanda a gente vai fazer uma nova divulgação.